O... técnico teve culpa? Sim. Houve brigas internas? Nada declarado. O que você acha de Anel Caterina embora antes da Copa? Pode acontecer, com qualquer time. O Domenic é um bom técnico. Nada a declarar sobre ele. Você acha que poderia ter jogado Zidane? Prefiro não comentar. Quem é o favorito para ganhar a Copa? Brasil. E manda um recado para o Roberto Carlos. Não tenho intimidade com ele. Muito bem. Entrevista com o Zidane.